Fala galerinha, DJ e Alan chegaram na área pra mais uma batalha aqui no canal Mas primeiro, só lembrando vocês que eu estou também nas redes sociais Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram e também no Twitter Os links estão na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar Venham participar comigo, estão rolando vários torneios por lá Agora com premiações físicas, líderes de ginásio, liga laranja E claro, aquelas gifs marotas deixando o time de vocês Cada vez mais competitivos, então me sigam em todas as redes sociais E pra você que quer se tornar um padrinho, o link também está aí na descrição Deem uma força lá Hoje, quem vai desafiar a gente aí é o meu mozão, Vanis Ela que me encontrou lá no meu grupo do Whatsapp Então pessoal, se vocês querem participar das batalhas do canal Já me sigam em todas as redes sociais Pra você que não viu tanta análise quanto a primeira partida Vá lá assistir porque foi um lutão Bora pra partida contra o mozão aí Mo, obrigado por estar sempre participando dos quadros aqui E me ajudando sempre aí na edição dos vídeos e tudo mais Mozão é minha produtora Vamos lá E mozão tá com o time Tenso, mano O time de sol, brother Pelo jeito Ele tá trazendo o time de Eliolisk, Smirgle É... Qual que é o nome? Leopard Mismadius Que é tenso A florzinha Que eu esqueci o nome E o Incine Rower Liligante Não lembro o nome Não lembro o nome dela Acho que ela vai começar de Smirgle Pra querer setar os hazards Bem provável Ou... E o turn Com o Leopard É tenso, mano E agora? Então vou começar com o Toya, mano Porque me dá a opção de dar um fake out Se for o Smirgle E depois tentar derrubar ele, mano Quebrando o possível sesh Então bora lá Boa sorte Mozão Mozão Tá jogando bem pra caramba Tá meio enferrujada Tá... Mas tá jogando melhor que eu, brother A mulher é tensa A mulher é tensa Jogando, brother Vamos ver com quem o Mozão começa Começar com o Toya Na partida passada Eu acabei com o Toya, velho Dele de graça Ok, vai entrar o Leopard Tá, então E o turn aí Provavelmente Ou pra acertar um Sol Então, nesse caso Eu vou dar primeiro Falei fake out, mano Tá vendo? Fake out não Não tem, mano Aqui o Mosque Esqueci que ele é no coffee Provavelmente vem o turn, mano E vai doer E vai doer A gente é mais rápido Mas fake out seria perfeito Caramba, eu vou hard pro Snake, mano Vou hard pro Snake aqui Sai do Toya Vai dar um Snake Vai dar aí o turn mesmo Como era que você esperar A gente vai recuperar o Leftovers Mas aqui dá a entrada pro Smyrgle dela Que é muito tenso Vai dar a entrada pro Smyrgle, mano Entra o Toth Entra o Toth Aí danou-se Agora vai dar a entrada pro Smyrgle Fazer o que ele quiser É tenso É tenso, é tenso, é tenso É tenso Provavelmente vem o Spore Acho que contra o Smyrgle É a única chance que eu tenho De... O meu Griffos, mano Eu posso entrar com o Robin, mano Já direto Vou entrar com o Robin Se ela der um Spore aqui Pode acontecer A gente é imune Não sei que ela vai acertar já os Hazards direto Entra com o Robin Vou dar o Tic Web De fato, direto Web setadas Me dá a oportunidade Eu vou dar um Subs aqui Ela vai setar os Rocks, ok A gente tem o Griffos Então, de qualquer forma Eu vou levantar os Subs Então, Substitute Eu acredito que o Smyrgle não tem O que tocar a gente Então, eu vou levantar um Sword Dance aqui Ela vai tirar o Tote Traco irado Que é o Insigne Rower Intimidate A gente não vai ser afetado A gente consegue dar um Sword Dance aqui De qualquer forma Não sei se compensa estourar o Z-Move agora Porque vai ser Note nele Quero saber quanto que o Spirit Shackle vai Tirar quase nada Note por Note, velho Eu vou dar um Leaf Blade Que tem a chance do Critical Mas é Note por Note Eu vou dar Leaf Blade mesmo Tem a chance do Critical aí, pelo menos É um T-Hit K-O Isso é bom Deu Critical, de fato Por isso Ela vai dar Flame Charge Irado vai quebrar a gente aqui Vai aumentar o Speed Tô falando, a mulher sabe jogar E eu não tenho prioridade Ai, danou-se Que esse Insigne Rower Pode foder com tudo Agora, velho Se for o God lá Fodeu E agora, mano Quem que é meu saque, mano? Quem é meu saque? Saudade de Team Date, hein, mano Nesse time Mano, eu vou entrar com o Snake aqui Não, se bem que meu saque é o Toya, mano De novo Ai, puta merda, viu? Eu preciso entrar com o Griffos depois Pra poder tirar esses Hazards Vai entrar em Web Mais Rocks Ela vai dar Power Trip Ok Ainda bem que Nada é o Power Trip Então, eu vou dar um Tem que dar um Ice Charge, mano Só pra Pra dar um pouco mais de dano Já que a gente é Band Pra dar um dano nesse bicho Vai dar outro Flame Charge Ok Beleza Era o jeito, mano Era o jeito Ela tá bem rápido agora O Senhor Lord Tá Bustado, velho Cara, pra ser mais garantido Eu vou entrar com o Snake Que eu sei que eu garanto Que eu consigo Aguentar uma Porrada desse Desse irado, velho Tenso Vou entrar em Que o EBS Não vai fazer tanta diferença Contra ele Eu tenho que tirar o EBS Mas tem que derrubar ele primeiro Então, a gente perdeu o Sturge Eu acho que ela troca agora, velho Não vai deixar Tem entrada para o Earthquake Mais ou menos Então, eu vou dar o Earthquake direto Ela vai dar Dream Punch Tirar nada Tirar nada Praticamente Da gente Então, eu consigo aqui Derrubar o Irado Finalmente O Irado cai Poderia ter dado o Flame Charge Mas optou por dar Dream Punch Recuperar HP É que o Sneasel era o saque, velho Não tinha como sacar outro Pokémon, velho Preciso de todos O Sneasel é só porrada, velho Ele tem que entrar limpo Pra bater em alguém Então O Snake está inteiro Não consegui setar meus Hazards Vamos ver com quem ela entra Vamos ver com quem o Mozão entra É a Florzinha É Liligante Liligante, né? Se eu não me engano Tá O problema é o Sleep Powder agora O problema é o Sleep Powder e o Riverdance, mano Esse é o problema Tem que pôr esse bicho no Timer, velho Vou dar um Tóxico aqui Vou dar o Sleep Powder Aí é tenso O problema é o Quiverd agora Poderia ter trocado, mas De qualquer forma O problema é ser Redem Power, né, mano? Vou entrar com o Barton Já pra colocar pra dar pressão, velho Porque Tá com cara de Quiverdance Redem Power Fire aí é tenso Então já entra aqui com o Barton Já pra dar uma pressão O problema é o Rocks Quiverdance mesmo Então eu não posso dar brecha, velho Tem que dar o Brave Bird direto Não vou arriscar, velho Não posso arriscar Poderia dar o Turn, mas não vou arriscar Vai tirar a Florzinha A Shadow Cat Ali é Pard Pensei que ela fosse entrar de Heliolisk Mas não entrou, então Vou dar o Brave Bird aqui A gente vai se livrar da Shadow Cat Mas agora dá a entrada O Icoio O Fiorb dá a entrada pro Heliolisk Que lindo Que é o Enel Como era de se esperar Vou dar um U-Turn Ele é mais rápido que a gente, velho Isso é tenso Vou dar um outro Switch Eu disse que é rápido, mano De qualquer forma Eu preciso entrar com Preciso entrar com grifos, mano Limpar isso daí É tenso O lado bom de ter O Snake dormindo É que Heliolisk Não pode colocar ninguém pra dormir Teodora Que é a Miss Madius Essa bala que esse bicho tem Cara, eu tenho que entrar com grifos Tenho que tirar essas webs daqui, velho Webs e os rocks Não tô fudido Tenho que tirar, mano Por favor, não tenha taunt Por favor, não tenha taunt Por favor, não tenha taunt Não tenha taunt Não tenha taunt Preciso limpar os hazards, velho Preciso limpar os hazards Ela vai tirar a Teodora Então me dá a oportunidade De limpar os hazards Vai entrar o Tote de novo Consigo limpar os hazards Provavelmente os hazards Venham novamente Eu vou dar um U-turn aqui Quebrar um possível Session Ele vai dar Tick Web Mais rápido que a gente Porque a gente tinha perdido Já o Speed antes Então vai dar bom Dando um Critical Acabou dando o Critical aí Vou entrar com o Tom Brady De novo Vou entrar com o Tom Brady Agora Na verdade ele não entrou ainda Vou de novo De U-turn Pra limpar os hazards De novo Vou entrar em Web Vou dar outro U-turn Consegui me livrar do Tote Acredito Então a gente se livra do Tote O Smeargle cai Que é o bichinho problemático Aí que tá o problema agora Não posso deixar ela setar De jeito nenhum Com a Florzinha Vou entrar com o Griffos De novo Griffos nas Tick Web Entra Teodora Ela não revelou nada Da Mismadius Nada Eu vou dar The Fog Eu vou dar The Fog Eu vou dar The Nesplode Ok Da Nesplode The Fog sai Mais um pouco Pra me preocupar E muito Vou dar Multi-Ataque Mesmo Vou dar Multi-Ataque Vamos ver o que ela vai fazer Que ataque será que você tem Velho Shadow Ball vai ser uma bica A gente vai aguentar com o Griffos Vai baixar Nos Special Defense Que ótimo A gente vai aguentar com o Griffos A gente é Scarf no Tom Bray Né velho Vou fazer o seguinte Eu vou deixar o Snake Ou não Vou deixar o Porque se eu entrar com o Snake E ela não derrubar Provavelmente vai acontecer Ela vai ter oportunidade De levantar mais um Nesplode Brother E a situação pode ficar tensa É melhor deixar o Griffos cair aqui Pra entrar com alguém limpa Mais seguro Do que arriscar tanto Saiu o Shadow Ball O Griffos cai Mas conseguiu limpar os Hazards Por duas vezes Então agora eu vou entrar com o Tom Bray Tem NoCoff agora limpo Nossa Scarf Vou dar NoCoff aqui A gente vai se livrar da Miss Mides Ou se alguém entrar vai ser NoCoff NoCoff sai A gente se livrar da Theodora A Theodora tá noCoteada Era Red Rock Pra levantar Sol Então realmente time de Sol mesmo Entra o Enel Que é o Heliolisk Que é tensa Não sei o que é o Heliolisk Tem Mas eu vou Hard pro Snake Vou trocar pro Snake Aqui Sai Tom Bray Entra o Snake Volt Switch Vai funcionar Não sei se ele tá preso Não sei Se ela entrar com a Florzinha Agora é tensa Porque ela pode setar Se ele estiver preso É o caso Poderia então Nessa jogada Dar doble Dar doble Pro Robin Dar doble pro Robin Aqui velho Ah vou tirar o Enel De fato Então tá preso O Enel mesmo Vai entrar a Florzinha O Enel tá preso Provavelmente é Scarf ou Specs Da vida Então a gente dá Doble pro Robin Não sei qual é a dela Não sei se é Redem Power ou não De qualquer forma eu vou Dar uns subs aqui Coover Dance é mais rápido que a gente Ou o Decido Eye Uma falha do Decido Eye É ser lento demais Meu Deus Meu Deus O bicho é lento Então a gente vai dar uns subs Não tenho tempo Pra erguer Sword Dance aqui Velho Eu vou estourar o Z-Move Ela vai dar outro Quillver Dance Jesus é Luz Não atacou Mas eu vou Eu acho que derrubo o Z-Move Vou estourar o Z-Move Eu espero que seja mais que suficiente Porque se não derrubar Não tem como mais parar esse bicho Robin Hood Sinister Herois Bora Vamos ver se derruba do Robin Ufa A gente consegue se derrubar da florzinha Se não Já era velho Não tinha mais como parar A gente tem uns subs ainda Robin Hood Deu certo Entra de novo o Enel Ele é mais rápido que a gente De qualquer forma Vai quebrar o Sub Não sei no que ele vai se prender Eu vou dar um Sword Dance aqui Vai dar Thunderbolt mesmo Vai quebrar o nosso Sub De fato Acredito que a gente aguente um Pelo amor dos céus Tem que aguentar Acredito que ele esteja preso Se não aguentar A gente tem o Snake E a GG Então aqui eu vou dar um Leaf Blade Eu acho que é GG A não ser que ele não esteja preso E tem um Surf guardado Ainda nosso Thunderbolt A gente vai aguentar Sai Leaf Blade E a GG Mano GG Valeu Jogo bem Valeu Obrigado Te amo Então mo Moizão Muito obrigado Pela batalha de hoje Eu vou super bem Valeu mo Obrigado E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Deixa que like Inscreva no canal Sine ativado Para receber as novas notificações Sempre compartilhando com o geral De seus amigos Deixa eu salvar E lembre-se Cola com o DJ Que é sucesso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau